Puta que pariu, é um sofrimento aqui Eu joguei com esses Eds já, mas o cara joga bem Tá, ele tá pelo ponto que eu vou de game Qual que é a comp dos cara? Dependendo da comp dos cara eu mudo pro... Deixa eu ver qual que é o primeiro mapa Se for o do poço aí eu puxo o gordão É o... é o... Eu não lembro qual que é o primeiro aqui Não, é aleatório, não tem como ver não Vou de Reaper mano, tá muito fraco o nosso time Vou comprar outra skin da merda Não é sério, segura aí, vamos ver a comp dos cara antes Se a comp deles tiver dois tanques eu troco pro Reaper A gente tá sem tanque hein mano É, agora tem o... Tem o de Junk aqui Não adianta em nada Esse mapa aqui é o melhor meio hein, Kassé Não, não é tanque, mas ele é bom contra tanque A sexta... Fuuu, cuzão Nossa Bora, vai Drizzy, leva a nós Ih, o primeiro é aquele do cantinho né O Drizzy fez o Mane hoje do Lúcio, lá na ranqueada lá, velho Ah é, pati fi do céu Meti o Mane do Lúcio hoje do jeito que você nunca viu na tua vida Matei o time todo, play of the game Ah mano... Oi, oi Yona, vai se fuder mano, deixa eu mentir Já vai o Lúcio pra fora aqui também, foda-se o Lúcio Rombado Morreu, meu bem Porra aí Yona, eu peguei e matei o Lúcio assim pra me salvar mano Vai, eles vão pegar, eles vão pegar Pula lá, tem só o porco lá dentro Pulei, 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 não vou morrer Vou morrer em segundos aqui Vai morrer não, vai morrer não, tô curado, tô curado Espera que o Chatuba tá chegando moleque Chatuba vai chegar jogando todo mundo pra fora Boa, deu pra levar um aqui mano, na cagada mas deu Tô curando o outro, batido, tô curando Mata mais um aí Pode essa russa mano, não aguento com a russa não Até, já matei o Macaco Conheci o Macaco novo cada dia aqui Ah, sério que o Lúcio deles o toa mano? Ele o toa pra quem? Até, matei 3, matei 3 Nossa time, que que foi isso? Na moral, na moral Tô falando, a ranqueada é nóis, nóis é melhor na ranqueada Ai, tem, nossa tem lá O Reaper, o Reaper Galera, tem uma mince aqui atrás de volta Aonde, onde, 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 onde Morreu, já era Ah, eu ia jogar lá pra fora, vai tomando seu c... Ó a Phara, ó a Phara lá no fundo, tô mandando só, mandando só os... Ó o Macaco, que burro Que que esse Macaco fez mano? Eu vou lá ajudar o Reaper Ah, ele tomou tiro da Phara, se fodeu Foda-se ele, foda-se ele Mas se fodeu, Iona, caralho, eu preciso de suporte aqui por causa dessa... Ó, alguém precisava pegar essa Phara em mano Nossa, o... o cara me abandonou, vou abandonar ele Ô soldier, soldier, soldier Boa estarinha Tem uma Phara lá no céu aqui ó Deixa a Rússia avançar, deixa a Rússia avançar que eu jogo ela lá embaixo Tô com a ult, né merda aqui, é só gritar que a gente... Tá um hit aqui nessa porra Uh, tô tomando, tô tomando, tô tomando Uma Phara aqui dentro do ponto galera Morreu, morreu, morreu Que isso mano Ó o porcão atrás, porcão atrás Eu vou falar pra você que eu nem sabia que tinha essa tal da chaminé aí Eu também não mano, primeira vez que eu olho essa porra Eu tinha visto no red, só porra Não, eu nunca tinha visto Falou Tô com a ultima aí, vou morrer aqui Mas não, mas não, perdi, qualquer coisa se morrer eu tinha Morri, morri, morri Aí eu vou te ressar pra você Caralho, eu escolachei só pra mim Eu vou ressar pra você usar Me resta, me resta, me resta Puta, eu rotei na hora do... vamos escolachar Pelo preço certo É nossa ainda Eu rotei só pra mim e ainda fui jogado pra fora Caralho, eu matei muita gente Era pra ter matado todo mundo mano Mas ok, o cara eu tô com o Lúcio na hora que eu fui usar o meu ult Aí não adianta, não dá pra matar ninguém Time, não vamos perder agora hein Vamos jogar com tudo nessa porra Vamos juntar, vamos juntar Agora 92, não é possível gente Vamos juntar e depois a gente vai, todo mundo junto Um por um não Ah, mentira Ah, mentira mano A Russo usou o bagulho na hora Tem 4 lá dentro Ainda não, vai ainda não Vamos esperar eles voltar pra aqui O porcão já errou o gancho já Vai ver, deixa eu subir aqui Relaxa aí, Pati A Russo tá mandando tiro aqui, se escondendo Vamos lá, vamos lá Pati, vamos entrar pela chaminé igual ela Pera aí, vamos Nossa, ela tá aqui, ela tá aqui Cadê ela? A Phara aqui Ela tá aqui em cima Ah, morri pra Phara mano Mano, tem que ir junto, tem que ir junto Não vai mais sozinho não aí Volta, volta Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô atrás Eu tô Tá indo um de cada vez lá morrer mano Gente, junto gente Eu tô com o ultim agora hein Não Junta, 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 junta Tem dois sozinhos Vocês dois, vocês dois que estão aí Afasta, 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 afasta Corre, corre, corre Boa, boa Tamo aqui ó, tamo em 4 aqui ó Vai por fora, vai pelo meio aqui ó Ó a Phara, a Phara lá em cima velho Alguém precisa pegar aquela piranha ali velho Mano, entrou velho Ah, não deu mano Não deu Calma, não emociona Ninguém outra, ninguém outra Espera de novo Eu tô com o ultim aqui ó A gente precisa pegar o spot uma vez A gente precisa pegar o spot uma vez só Calma Alguém tem que, eu vou tentar fazer um backdoor lá mano Vai, vamo com você Adrien Na hora que a gente voa o castanha luta de trás A gente tem que distrair pro castanha entrar, tá ligado Bora agora castanha, vai Isso agora Espera aí Vai, vai, vai Para, tá com o pé na cova Vamo com o cova Vai, vai, vai Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, soltar a batida velho Toguei os... Ah, os soldinos me recuperam Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Tem dois dentro, tem dois dentro Tamo pegando, tamo pegando Pegando um soldado aqui ó Vamo brigar pra longe Ela vai me matar Não, consegui recuperar Ah, mano Arruça atrás Arruça atrás Vamo, gente, pegamos gente Segura, segura, segura Guarda esse ult de estéreo Eu já usei mano Fui eu que matei as três caras Ah, sou eu que tô de ult Tô chegando de ult Segura aí Bora, 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 bora Como é que tá aí? Ela tá quase morta Tô fora quase morta. Pegaram não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, agora pegaram. Caraca, morreram tudo. Pegaram não, pegaram não. Pegaram não. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vem, vem. Nossa, que isso? Tô curando, Biri. Tô curando. Bora nós dois aqui ficar perturbados. Tô curando ninja. Reaper, Reaper. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Morreu. Boa, caralho. Boa, time, caralho. Aê, time, caralho. Linda. Mano, eu cheguei matando horrores agora com a minha ult. Espadei até a alma, né? Eu era ali dentro, era só pra distrair pro Pati chegar ao tempo. É tão bom ser junkie nessa hora que tá todo mundo no ponto e você morre, porque você sempre leva dois junto com você, quando você deixa as bombinhas pra trás. Dá muito dano. Agora eu vou de... É, dava mais antes. É que eles deram uma nerfada. Vou puxar o porcão agora, mano. Ah, tentei enterrar, não deu. Vambora. Tentei enterrar. Caralho, meu louco, já foi sozinho, mano. Aqui, sério. Aqui, ó. Eu vou pular lá pras costas dele. Fica pra trás, otário. Não. Eu vou puxar alguém pra dentro do poço já, mano. Eu tô sentindo. Vem a russa. Ah, ela usou o bagulho, o vagabundo. Traz, galera. Ele tá com um de vida só. O Lúcio vai. Carinha, dá pra ir aqui, carinha. Não vou não, não vou não, não vou não, não vou não. Caralho, time. É só você aí, Ana, cuidando. Eu aqui também. Ai, 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 ai. Que porco burro. Boa porra. Ela tá com pouca vida. Ah, essa porra é insuportável. Ah, mano. Dei mais um hit nela. Dei mais um hit nela. Pé na cola, pé na cola. Morreu, filha da puta. Vem pro gange que tem enfatia. Tem a direita. Morreu. Boa. Bombinha perfeita. Nossa, o outro pegou ali o resto da minha bomba ali. Não, vocês vão morrer aí na frente. Volta, volta. Tentando curar ele, né? Ai, ai, ele se matou. Ele foi lá na frente. Porra. Ai, o Reaper. O Reaper passou na esquerda, a Rússia na direita ali, mano. E a Fara em cima, hein? O Soldier subiu também. Ele pulou na bomba do Junkrat. Na esquerda em cima. Ah, e a Fara me jogou dentro do poço. Que vagabunda, mano. Fui tralado. Ao vivo. Esse lugar aqui. Morri. Ah, morri pra Fara. Segurei o que deu ali, mas não deu não. Vai Fara atrás. Tem alguém lá ainda. Tem alguém lá ainda. Arister. Morri. Vou esperar vocês, mano. Sei lá. Bora de vontade de novo e vambora. Tô de ult. Tô de ult também. Eu não. Mas vamo lá. Vida segue. Eu vou usar o ult só depois do revive. Calma, Tim. Calma, Tim. Vem, vem. Vou atrás dele. Vou atrás dele. Nossa, me mataram aqui, Guzão. Aí já é um amigo. Puta, o macacão tá me fudendo, mano. Tô te curando, Patrícia. Puta, não dá não. Nossa, eu matei ele na hora que ele ia soltar a batida, moleque. Eu não sei o que alterar a russa. Nela, você não pode atirar nela quando tá com um bagulho. Ela vai ficando mais forte. Espere, Ana. Espere, Ana. Ah, caralho, mano. O Reaper tá aqui atrás, mano. Filho da puta. Tá escondidinho, desgraçado. Tem que pegar esse Reaper aqui na nossa base. Pegou ele. Ele não morreu agora, não? Não. Fica atento nos passos. Ele tá aqui em cima. Aqui tem um cara. Ó, tá aqui, ó. Peguei. Ah, ele usou o gol. Desossa, desossa, desossa ele. Ah, a Zarya meteu um tiro na cara, mano. Caralho. Tô de ult. Olha esse macaco, mano. Vai se fuder. Porra, eu espero. Vai se fudar. Quase me der. Bora, bora pro bando. Bora pro bando. Batei o Junk. Olha o Reaper aqui, galera. Preciso de ajuda com a Phara. Curando. Curando. Pega a russa, quase morto. Boa. Eu morri pro macaco. Eu morri pro macaco. Matei a Phara, mas fudeu. Macaco quase morto. Boa, 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 boa. Levamos, levamos. Boa time. Ó o Lucius, ó o Lucius lá atrás, ó. Tô chegando, galera. Não morre, não morre. Tô chegando. Tô quase com o ult. O Reaper tá vindo na direita aí, Stannin. Nossa, eu tomei. Na direita, gente. Na direita, na direita. O Reaper passou já. Vai vir nas costas. Reaper passou. Reaper tá com vocês. Cuidado. Ele usou o gosh. Ele usou o gosh. Ó o macaco em mim. Macaco em mim. Macaco tá dando pra caralho. Ah, eu não acredito. Joguei a bomba nele e fui lançado pra fora eu mesmo. Macaco me fode de mim. Ah, e a Phara tá com peido de vida, mano. Macaco quase morto. Boa, boa, boa. Ponto, ponto, ponto. Eu morri, eu morri. O ult aqui, mano. Tô chegando. A Zara tá na esquerda aqui, mano. Vai junto, vai junto, vai junto. Vamos junto, calma, calma. Esse vagabundo me matou, mano. Eu tô de ult, eu tô de ult. Ah, tá aí, a Zara tá aí, a Zara tá aí. Vai, entra no ponto, galera. Ah, não acredita. Ela prende minha ult, velho. Filha da puta. Fudeu. Fudeu, o Lúcio soltou a batida na hora que eu tenho. Nossa, boa martelada, boa martelada. Ele lutou, ele lutou. Só falta... A Phara tá lá no alto morta. A Phara tá lá no alto com o pé na cova. Me matou. Pega, para. Fora, um peido na Phara, um peido na Phara. Nossa, Teriz, só tem você, Teriz. Não vai. Matei os dois, matei os dois. Bora. Boa, Teriz. Nossa, é a Ush. Eu puxo pra mim, eu tanko ela, eu tanko ela. Deixa ela vir em mim. Puxei pra mim. Já era. Tô tentando te curar, tô tentando te curar. Faltam dois segundos pra sair o meu suquinho. Mas não é nóis, o meu ponto é nóis. Tô te curando, Teriz. Matei os dois, matei os dois e morri, mano. A Zara tá quase morto na direita. Eles chegaram tudo junto agora, mano. Não fica todo mundo dentro não, que eles vão estar. Matei a Phara. Boa, caralho. Ó o Jank, Jank, Jank. Foca no Jank. Boa, boa, boa. Ganhamos, ganhamos. Boa time, caralho. Mano, agora esse terceiro mapa é aquele do meio lá, velho. Tem que ter Phara. Caralho, esse... Achei que não ia. As duas horas eu achei que não ia. Quem vai de Phara, não sou porra aí. Eu sou horrível de Phara. Eu não sei jogar de Phara. Se quiser pode ir de Phara, eu vou de Lúcio no lugar do Yuna. Eu sou péssimo de Phara, então... Ele tem uma Phara que joga bem, mano. Ou alguém vai de Soldier aí. Ele tá com dois Ganji. Tá de Reaper mesmo, esse cara tá de Ganji. Ele jogou o outro round inteiro de Ganji, mano. Você jura que tinha dois Ganji? Ele jogou com o Mesh de Macaco e depois mudou pra Ganji. Ele tava de Macaco. Tô usando dois Ganji agora. Porra, não dá pra ir de Ganji. Não, ele foi de Reinhardt. Pega... Ô, Pati, pega Soldier, mano. Deixa ele de Ganji. Ele tava de Reinhardt, mano. Ele tava de Reinhardt. Mas no final ele tava de Ganji. Não, ele tava de Reinhardt. Não, porra. Ele tava de Ganji, mano. Ele trocou depois, na prorrogação mesmo. Reaper, Reaper, Reaper. Ai, ai, ai. Vai jantar o outro, cara. Levei um martelão aqui. Eu não aguento, não. Essa filha da puta é... Toma no cú, é a Tracer pra cima de mim. Que desgraçada, velho. Nossa, insuportável já com o da Tracer, velho. Acredito que esse cara decidiu pegar o Reaper, pegar a porra do... Ah, ele trocou de novo, mano. Ah, meu Deus do céu. Tô pra russa. Agora eu vou de soldado, mano. Vou ajudar mais. Vou esperar vocês, mano. Esse ponto é muito chato, mano. Esse ponto. Esse é insuportável, mano. Esse ponto aqui é chato, né? A gente ganha um pouco. A fara em cima é na esquerda. Não vai pela esquerda. Puta, mano. Que olho desse Reaper, velho. Bora entrar. Bora entrar no ponto. Vai, eles estão na esquerda. Eles estão na esquerda. Nossa, eu tô sendo... Ah, o Reaper me pegou, velho. Tá do seu lado aí, Drizzy. Cuidado. Não dá. Tem a fara em cima de mim, mano. Ah, mano. Essa fara, velho. Caralho, como eu dei esse bicho, mano. Ah, eu também, mano. Matei. Matei ela na hora que ela lutou em mim. Tem quatro em mim, mano. Tem quatro malucas em mim? Não, tem quantas aí, não. Os caras estão muito OP agora. Que merda, mano. Que ódio, mano. Pera, não vai... Não fica indo de um em um, não, velho. É, vamos junto, vamos junto. Eu vou curar o castanha aqui. Castanha, atrás. Nossa, quase peguei a Tracer. Foi, a Tracer foi. Vou dar uma micelada na cara da Tracer, mano. Bora, 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 bora. A fara tá com o pé na cobra. Matei a fara. Fiquei de ajudar. Fiquei de ajudar. Fiquei de dar uma cura. Aí não vai dar, né? Matei o Lúcio, matei o Lúcio. Ah, dá não. Esse Reaper toda hora, velho. Ah, eu... Mano, eu tô com os dois tanques aqui, velho. Esse Reaper toda hora tá em mim. Tô toda hora. Nossa, que ponto infernal, velho. Ah, eu pulei no bagulho do... Mano, olha... Tem um com isto. Eu vou até ficar. Deu ninhá. A porra da fara no Tracer de novo. Mano, vai ser aqui, cara. Nossa, esse daqui agora foi... Voltei? Voltou. É aro da... Quem tá no ponto? Alguém no ponto? Eu cheguei agora. Tava lá. Tô rushando, tô rushando, tô cheiro. Não dá, mano. Em cinco mil, todas... Quatro vezes que eu entrei no ponto, eu entrei sozinho. Acabei de entrar junto aqui, mas... Já não tô. Conseguiu voltar, ou não? Voltei, voltei. Tô aqui. Ah, peguei essa compa deles. Peguei alguém aqui. Ah, mas esse spot é meio merda. Mesmo que eu preciso de fara, mano. Tinha meio que tiver fara, ganha. Porra, volta a compa que tava no primeiro lá, que a gente conseguiu. Mano, tá droppando muito frame essa porra, velho. Que merda, que merda. O meu também tá droppando. Por quê? Não sei, mano. Pra mim, tá de boa também. Tem que reiniciar aqui. Também, precisa dar uma reiniciada no PC. Ó que bravo. Ó, é ruim. Esse é o buraco no meio, de novo? Ou é o cantinho? Buraco no meio. É, ok. É o último que a gente ganhou lá. Buraco no meio, gente. Buraco no meio. Não, é. Buraco no meio. Vai pela direita. Vai pela direita. Enhart na direita. Nossa, não tô conseguindo jogar. Ah, mentira. A fara tá quase morta, mano. Tá quanto de vida? Não sei, ela subiu. Metade da vida agora. Já rilaram. Matei. Nossa, mano. Meu jogo tá em slow motion, cruzão. Senhari. Ah, fodeu, mano. Fodeu. Sai, Ana. Sai, Ana. Vai pra atleta, não. Vai pra atleta, não. Ah, deu ruim. Deu ruim. Ah, a conexão servidor foi perdida, mano. Putz. Aí, aí. Putz que pariu. A gente tá voltando. Ah, precisa da porra do autenticador. Não, só olha, mano. Todo mundo focando em mim, velho. Eu já tava travando pra caralho, mano. Tô pensando aqui o que é a porra do PC. Conectando com o servidor. Tô voltando. Calma aí. Segura, gente. Segura, gente. Vai, vagabunda. Vai, vagabunda. Vai, vai. Morreu dois. Morreu dois. Morreu dois. Avança, 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 avança. Agora é a hora. Vai, vai. Ah, mano. A phara me jogou dentro do bagulho de novo. Que vagabunda, mano. Vocês estão em maioria aí, não estão? Estão, estão, estão. Ó, levou mais um. Bora, vai. Vai, entra, 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 entra. Eu tô dentro aqui. Caralho, meu jogo tá muito bugado. Tocando a música tema no meio da partida. Tá todo travando. Nossa, socorro. Nossa, essa phara é insuportável também, velho. Então, mano. Tem que ter alguém pra tirar phara, velho. Ela tá jogando sozinha lá em cima. Aí. Ser revivido pra tomar na cara do Reaper é uma pressa foda. É, o Reaper aparece do nada. Eu ia te ressar, mas ele apareceu do nada. É, o tá sozinho aí, ô, babaca. Eu vou de McCree, pra pegar essa phara. Não dá, mano. Não dá, não dá. Não dá, ajuda. Fica arrumando essa comp, velho, aqui. Soldado não... É de um de cada vez lá o time morrer, mano. Soldado não dá pra pegar, porque se a gente pegar soldado... O Reaper anula. O McCree não, né, querido? McCree pegar phara é a melhor coisa, mano. E eu consigo pegar o Reaper também. Da onde você tirou isso, mano? Nossa, melhor coisa. O McCree de longe é horrível. Vou aumentar o dano dele de longe agora. É, vou aumentar, mas... Tinha que ser o Hanzo, tinha que ser o Hanzo. Ou Hanzo ou Soldier. Vou tentar pegar phara aqui, vai, mano. Ah, mano. Ah, eu vim T9, né, Jhomera? É, vai ter que ir pro último... Último mapa vai ser aquele primeiro que a gente jogou lá. Já vou pegando o Reaper já. Não dá. Caralho, mano. Pior que tá travando demais, velho. Nossa, tá travando demais. Eu não faço ideia do porquê, mano. Ô, Sério, será que a nossa internet é de novo? Sei lá. Também tá pesado o jogo. Tá, tá pesado, mano. Tá esquisito pra caralho. Puta, aí você spawn de novo. É o do buracão? Não. Ah, mano. Eu peguei phara aqui. Eu vou tentar ir de phara. Puta, mas você sabe que as pessoas jogam de phara? Cara, eu já fiz umas boas partidas. Eu vou. Sério, vai de suporte, Sério. Eu vou de Weedle. Mas não vai... Eles vão estar de Mercy, mano. Tinha que ter Mercy. Ah, não. Eles estão de luz também. Foda-se. Eu vou de Weedle aqui. Eu vou de soldado. Vou ver se eu consigo pegar essa piranha, né? O cara puxou o soldado já pra ti. Puxou. Puxou de Reaper. Que tanque? Você não sabe jogar de My Heart, não? Reaper, Reaper é bom. Deixa o Drillis só de tanque. Reaper, bora. A gente vai passar pelas cantinhas e levar os caras. Foda que eles estão com dois tanques, mano. Tá azar e o... Três. Eles estão com três tanques. O Reaper vai comer. Bora. Vamos jogar nas costas deles, tá? Nossa, eu... Peguei a Pharah já dele. Peguei a Pharah. Bora. O porcão tá meado na direita. Dois tanques meados na direita. Tô nas costas. Liberou, liberou. Eles estão cinco dentro, mano. Peguei o porcão. Tô pegando o Heinhardt aqui, mas... Ai, ai, ai. Fodeu, fodeu, fodeu. Costa, Tiago. Fodeu, fodeu, mano. O Matrilo não pegou, velho. Eles estão com três tanques, mano. Precisava de mais um Reaper. Eu ninho, eu ninho. Tem o soldier já pra pegar a Pharah, eu ninho. Puxa um Reaper. É um Reaper? Calma aí. Vou morrer, só que eu perco. Tem um Reaper aí? Utei, galera. Utei, utei. Não vale a pena ir on aí de Mercy, não? Peguei o Lúcio. O tanque tá quase morto. O tanque morreu. Matei, matei, matei. O porcão tá na esquerda, para na esquerda. Boa, o soldado pegou a fara. Vai. Porcão na direita. Tô dentro, tô dentro. Só pega o porcão na direita agora. Porcão na direita aí, mano. Tô tenta... Não deu... Devei... Socorro. Boa, 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 boa. Agora segura. Tô de ult. Pra segurar essa porra aí, vai precisar de mais um Reaper, hein, mano. 3 tanques. Tô moqueado. Quando eles passaram, enfrentaram o porcão na grita. Um dos tanques, o porcão trocou pra McCree. Ô, ô... O Reaper morreu. O tanque tá quase morto. O Reinhardt tá muito meado. Aonde, aonde? Esquerda ou direita? A fara em cima, a fara em cima. A fara subiu, a fara subiu. Quase morto. A fara morreu, a fara morreu. Não, tô achando o Reinhardt. Eu também não. Ó, chegou a Zarya. Chegou a Zarya. Ele tá na direita aqui, ó. Levei o Lúcio, levei o Lúcio e levei a Zarya. Alguém ajuda com o Reinhardt. Alguém ajuda com o Reinhardt. Matar ele, deixa ele escapar. Foi, 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 foi. Ó, boa, boa. Vem, vem, vem. Ó o McCree, McCree aqui dentro. Ó o McCree aqui dentro. Meado, 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 meado. Morreu, morreu, morreu. Eles tão vindo lá do fundo. Eu tô com o U.T. já, hein. Eles tão se juntando, ó. Eles tão parando pra se juntar lá. Agora tem Genji. Eu curte da fara aqui, preparado. O Genji já tá meado. O Genji já tá com metade da vida. Ah, mano, tão me vendo. Como tão me vendo? Seu nosso qual o soldado. Deveu o soldado. Eles tão tudo juntado aqui na frente, mano. Cuidado. Deveu o Lúcio. Só faltou a Zarya. Eu não aguento não. Tô recuando. A Zarya tá meado. A Zarya tá meado. Deu um tiro nela. O Zarya chegou, o Zarya chegou. Zarya morreu, Zarya morreu. O Zarya morreu. O Reinhardt quase morto. Boa, caralho. Alguém tem cura, ô Lúcio. Cura perto de mim aqui. Nossa, a Zarya tá quase morta. Genji dentro, Genji dentro. O soldado tá quase morto. Um peido, um peido no Genji, ele morre. O Zarya morreu. Ele saiu, ele saiu, morreu. Matei, matei. O soldado tá quase morto. Tô indo em cima dele. O Lúcio, o Lúcio tá recuado lá, mano. Eles têm dois, eles têm dois soldados. Tem de novo, tem de novo. Sério, cuidado que a hora que eles puxarem, o Lúcio vai soltar a ult. Você usa o ult também. Matei um soldado. Olha lá, ele usou, ele soltou, ele soltou. Quer que eu use? Não, né? Por enquanto não. Boa, caralho. Boa, tia. Boa, boa, boa. Vou guardar pro final. A Mei tá quase morta. A Mei quase morta. A Zarya morreu. Nossa, meu jogo travou demais, cuzão. Demais, demais. A Mei no ponto, galera. Não tem ninguém, não tem ninguém. Morreu, morreu a Mei. Matei. Soldado no ponto. O Tauri bati de novo. Escolou a cheia. Boa. Botei lá no meio. Ai, caí, mano. Me atordou, filha da puta. O martelo tá bom. Morreu, morreu. O soldado hortou, o soldado hortou. Morreu também. Morreu também. Boa, caralho. Porra. Aê, caralho. Boa, boa, boa. É, é só fazer a comp certa, cara. Caralho, essa comp ficou linda. Oh, fiz 50 barra de 8, cuzão. Fiz 36 kills. Fiz 42. Nem morri de Widow pra puxar o Widow. Não, não, não. Acho que foi aquela que eu entrei ultado, né, Ioninha? Acho que foi também. Ok. Eu vim disputar, velho. Ai, cegada. Eu joguei ele lá pra baixo. Ai, ele caiu dele e se dele pulou, caindo. Ah, eu botei no lucro dos caras sem querer, mano. Tô acostumado a botar no suporte. Botei no patife. Eu botei em mim mesmo, porque, né? Eu vou reiniciar o meu, hein? Jogar com o nariz não vale. Você tá aqui ainda. Você tá aqui ainda, Ioninha. Não vai tomar banho. Tchau.